Assim como os zumbis da série, The Walking Dead se recusa a morrer. Mas parece que os espectadores também se recusam a largar o osso. Meu nome é Raquel Carneiro e neste vídeo vou falar dos vários spin-offs da série que chegaram e ainda vão chegar no streaming. Lá em 2010 estreava na TV a série The Walking Dead, sobre um grupo de sobreviventes em meio a um apocalipse zumbi. A trama, baseada em uma graphic novel, virou sucesso para o seu roteiro esperto, cheio de referências políticas, filosóficas e religiosas. Na sexta temporada, o seriado estava no auge, quando uma decisão polêmica mudou tudo. Os roteiristas mataram Glenn, um dos personagens mais queridos da trama e de um modo muito violento. A audiência então despencou para quase metade e The Walking Dead se arrastou até a 11ª temporada, quando teoricamente chegou ao fim. Eu digo teoricamente porque este universo não tem planos de acabar. Recentemente chegaram ao Prime Video da Amazon duas tramas derivadas que se passam depois do fim da série, acompanhando alguns dos protagonistas. O primeiro a estrear foi Dead City, com os personagens Maggie e Negan em uma missão em Nova York. Depois foi a vez de The Ones Who Live, que mostra o reencontro de Rick e Michonne, separados desde a 9ª temporada. E na próxima semana estreia ainda Daryl Dixon, que será ambientado em Paris. Somando estas novas, The Walking Dead tem seis séries derivadas, e a grande diferença entre elas é basicamente a localização, mostrando como outros lugares lidam com o apocalipse e como os próprios zumbis evoluíram. Claro que quem já foi conquistado por este universo em algum momento da vida, provavelmente vai ter vontade de ver estas novidades. Quer uma dica? The Ones Who Live com Rick e Michonne é essencial para quem já gostou de The Walking Dead. E funciona muito bem como um final, só que desta vez de verdade. E esse foi o Encartais, a gente se vê na semana que vem com mais dicas e notícias do cinema e do streaming. E aí